Tá gravando? Beleza. Tá com muito carro aqui. Deixa eu esperar um pouquinho. Olha o carro. Pura pito. Vai ficar top, viu? Tô indo, tô indo. Vai. Nossa. Nossa, eu só não consegui abrir o paraquê. Eu acho que é eu que tenho que explodir o carro. É eu. Será? Eu consigo explodir o carro. Vamos lá. Será? É, eu consigo explodir. Vamos tentar de novo então. Porque a hora que você pular, eu tenho que dar o tempo de eu saber que você pulou. Aí eu explodo o carro. A cada hora. Tá. Então vai. Joga as bombas aí. Joga as bombas aí. Pode ir. Toda hora eu estou indo para o banco de trás. Quando eu falar já, vocês estorem. Tá. Tá. Vai. Não explodiu, não. Ué. Não estourou, não. E o paraquedas? Quebrou o paraquedas? Ué. Não, eu caí aqui normal. Nossa, tem um monte de carro daqui. Oi, oi, oi ali. É um milhão de carro aqui embaixo. É, eu creio. Mas por que o carro não explodiu? Por que não explodiu? Será porque estava muito longe? Mas não, eles podem do mesmo jeito. Ah, já tem o seguinte. Vamos lá. Espera aí. Prepara lá. Deixa eu tentar fazer mais uma vez e eu tentar explodir para ver se vai dar certo. Nossa, mas é que tanto de carro aqui, cara. Pega aí. É os carros do Dubré. Ah, eu tenho certeza que agora vai dar um efeito louco. Vamos ver se eu vou conseguir. Vai que estou preparada. Estou indo, hein. Nossa, 007. Agora é que ficou bom, hein. 007? Cara, explodiu até aí embaixo. Não sei nem o que aí. Vamos ver o vídeo, como ficou. Vamos ver como é que vai ficar. Essa foto eu vou falar.